Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar, harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus, por onde for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conheça a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em Sua graça, e em Sua misericórdia transformar a minha vida numa linda canção. Ah, não quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza, provar Seu poder, buscar a Sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em Seu perdão a razão para lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus, por onde for eu, que meu canto seja a voz de Deus, por onde for eu, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conheça a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em Sua graça, e em Sua misericórdia transformar a minha vida numa linda canção. Quero viver e cantar.